Música E aí, fale molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoel, bem-vindo a mais um vídeo, galera No vídeo de hoje é um vídeo curto, só pra nós falarmos sobre a mais nova atualização que a Konami liberou hoje para o dia para todos nós, né pessoal Uma atualização que consiste em uma pequena atualização para corrigir alguns problemas do jogo que eu irei passar a vocês Por isso que o vídeo de hoje vai ser curto, vai ser só pra falar sobre ela Porque muitas pessoas repararam que tinha uma nova atualização no peso de 200 megabytes para ser instalada E já começaram a me perguntar no meu Instagram sobre o que ela se tratava, né? Sobre o que seria essa atualização, seria incluir alguma nova fase, tudo mais Então fica de olho no final do vídeo que hoje eu irei revelar tudo pra vocês sobre ela Inclusive mostrar a nota oficial que a Konami liberou em seu site sobre esse novo pacote de dados correção, né mano? Então lembrando, clica no gostei aqui abaixo e também se inscreve aqui no canal Pra não perder mais nenhuma informação do que irá sair no PES e no FIFA nos próximos dias Então se inscreve aqui pra não perder mais nada e sem perder tempo, pessoal, bora pro vídeo Bom pessoal, muitos de vocês repararam que hoje, dia 1º de outubro, inclusive esse mês, sairá da LC 2.0 Pra ser mais preciso no dia 22 Hoje já foi liberado sim uma pequena atualização para o PES 2021 E muitas pessoas estão me perguntando do que se trata essa atualização, do que ela trouxe, do que ela acrescentou Porque foi uma DLC num peso de 200 e poucos megabytes, né pessoal? Então foi uma DLC até que bem razoável, né? Bem razoável, bem regular E a nova atualização, né pessoal, que saiu pro PES 2021, se trata da DLC 1.0 1.01, né pessoal? Então não é DLC 2.0, ainda é um complemento da DLC 1.0 Do que deveria ser incluído na 1.0 e eles aproveitaram para incluir agora Então é basicamente isso, que é a atualização que saiu hoje E ele diz basicamente o seguinte, né pessoal? Vocês já estão aí na tela com uma nota oficial que eles liberaram no seu site falando sobre essa atualização Que diz que é um novo arquivo de atualização que está disponível, né pessoal? Veja mais detalhes abaixo E ele diz que é uma correção aplicada para reduzir a ocorrência de travamentos Ao tentar acessar a Liga Master ou o Rumo Estrelato Muitas, muitas, muitas pessoas estavam sofrendo com isso Nesse começo de vida do PES 2021, muitas pessoas estavam tendo problemas Para conseguir jogar a Master League e o Rumo Estrelato Principalmente pela inclusão de Option Files e Pets em excesso E isso causava o travamento dos seus modos, né? E muitas pessoas me contataram falando por que que estava acontecendo isso E eu logo esclareci que é por conta dos Option Files Que às vezes eles colocam muito em excesso E o jogo não está acostumado a rodar tanto Option File assim Então acaba acontecendo de, principalmente nesses modos de jogo, acontecer algum tipo de travamento Então, basicamente, né pessoal? Vocês que estavam sofrendo esse problema Vocês que estavam enfrentando esses bugs do jogo, né pessoal? Fiquem tranquilos que já nos próximos dias Inclusive já no dia de hoje já não deve acontecer mais Porque essa atualização que a Konami liberou hoje Foi destinada para corrigir isso, né? Então, basicamente, não acontecerá mais esse tipo de problema no jogo E é o mínimo que nós esperamos, né cara? Porque é tenso pagarmos tanto dinheiro assim em um jogo, em um Seasonal Update Para continuar a enfrentar esses tipos de problemas, né velho? Então, felizmente, aparentemente, isso não vai acontecer mais Foi uma coisa que não aconteceu comigo Mas eu tenho amigos que relataram o que aconteceu com eles Inclusive muitos inscritos aqui do canal me perguntaram o porquê O que estava causando o seu travamento nesses seus modos de jogo Que são os mais jogados, na minha opinião Na Master League, os mais estrelados, os modos offline Muitos estavam enfrentando travamentos E, felizmente, tudo isso já foi corrigido Era um problema que eu pensei que seria corrigido apenas na DLC 2.0 Como eu trouxe para vocês também em um vídeo passado Porque foi um problema que já era do conhecimento da Konami E eu não pensei que eles fossem lançado uma atualização à parte Para corrigir apenas isso E foi o que aconteceu hoje, né pessoal? Uma DLC Um pequeno pacote de dados de duzentos e poucos megabytes Decidindo apenas para corrigir Os travamentos que ocorriam na Master League e no mais estrelados Então, se você passou por isso Só baixar essa atualização que se encontra disponível no PC No Xbox One e também no Playstation 4 Que não irá acontecer mais isso com o seu game, né pessoal? Não sei se já na Master League Que você já se encontra em andamento Mas provavelmente sim, né cara? Provavelmente sim Se você já está com a Master League em andamento Que estava travando Ou rumo a estrelato Fique tranquilo Porque eu acho que essa mesma Master League Não irá acontecer mais isso Então, bem legal Porque a Konami sim está aproveitando os pauzinhos Para corrigir os problemas que se encontram aparentes No PES 2021 Lembrando que amanhã eu vou estar trazendo um vídeo Falando sobre todos os problemas Do PES 2021 Que dando um feedback para a Konami Do que precisa ser corrigido Eu colhi de muitas fontes de PES Na minha opinião também Muitos inscritos também me deixaram essa sugestão lá no Instagram Então eu vou colher de todos vocês Todas essas opiniões de vocês O que vocês acham que mais tem defeito no PES 2021 Para fazer um vídeo Entre aspas, um feedback para a Konami Já modificar nas próximas DLCs Então fica de olho no canal Que deve sair mais vídeos nas próximas semanas O grupo é aqui pessoal Que se acharam o seu gostei aqui abaixo Também de se inscrever aqui no canal O vídeo foi curto, foi rápido Foi para trazer a informação sobre essa atualização que saiu hoje Até a próxima e falou! E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri